E aí galera, beleza? Aqui é o DC e hoje chegamos ao 5k. Isso mesmo, já somos 5 mil inscritos e hoje venho trazer aqui os top 10 desenhos do canal até o ano 2016. Os desenhos de 2017 vai ficar para o final do ano. Nos siga nas redes sociais, temos a fanpage, a página do Google+, e agora temos o Twitter, o Instagram, o Pinterest, o Deviart, que foi criado recentemente. Você pode estar nos seguindo e ficar por dentro de tudo o que rola na família DC. Temos também o grupo do Facebook e a comunidade do Google+, onde você poderá compartilhar seus desenhos. E se você quer ver seu desenho aqui no canal, no cantinho dos inscritos, é só compartilhar com a hashtag DCCantinhoDesinscrito no grupo do Facebook. Ou enviar por mensagem na fanpage. Todo mês tem vídeo e desenho de inscritos. Todos os links estão na descrição galera. Todos os links na descrição. Se você é novo no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre ligado com o canal. É muito importante que você já ative o sininho galera. Segue os top 10 desenhos aqui do DC. Enquanto isso, quero agradecer a você por todo este tempo aqui com o ADC Mental, pelos likes, compartilhamentos, comentários. Pois sua opinião é e sempre será importante. Sempre que possível estarei respondendo. Como vocês podem ver, eu estou sempre lendo as mensagens e respondendo a muito possível. Tirando todas as suas dúvidas dentro do meu conhecimento, é claro. Não posso responder o que eu não sei. Como também nas redes sociais. Basta no CD, sempre que eu entro eu vou estar respondendo vocês. É muito importante que eu lê a descrição dos vídeos. Lá sempre eu deixo coisas que podem ser relevante para vocês. Beleza? Conto com você para continuar com o DC. Dando aquelas forças que só você pode dar. E aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Aqui está cheio de passo a passo. Os vídeos quase todos em tempo real. Sua agiliza em algumas faixas. Quando o processo é repetitivo. Trabalhe com a régua. Dando todas as medidas que você precisa. Dando cada detalhe. Muitas dicas de coloração. Aqui você aprende a criar seu próprio personagem no estilo mangá. É uma infinidade de tutoriais que eu trago para vocês. Com a certeza que vocês só não farão o seu desenho se não quiser. Fala sério. Com todas essas dicas de você aí dizendo que não sabe desenhar. Traga tudo isso para o canal porque vocês são top show. Vocês. É vocês que fazem o canal. É vocês que fazem esse rindão. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E não se esqueçam mais importante na vida. Fé em Deus. Quem nele tudo pode. Falou. E até o próximo vídeo. E aí